Oi, tudo bem? Pouca gente, não é, Gilda? Eu sei, mas não se preocupe, não. Vai dar tudo certo. Alô, Bárbara. Bárbara, é seu avô. Vovô? E aí, tudo bem aí? Não, tá aqui, tá um horror, um horror. Olha, é um fiasco, um constrangimento terrível, sabe? Não veio ninguém ao casamento. Não ria, não ria, Bárbara. A situação realmente é muito grave. A ausência dos convidados é uma demonstração dessa gravidade. Eles não vieram por causa da má imagem do Severo. Eu quero que a Gilda se dane. Ô, Bárbara, eu tô preocupada pelo seu marido, isso sim. Meu marido? Não, marido da Gilda, né? O Severo, pra mim, não passa de só uma coisa. Sócio da fábrica. Não fale assim, não fale assim. Você tem que ajudar o Severo. Você tem que fazer alguma coisa pelo seu marido. Afinal de contas, você depende dele também, não é? Se a imagem dele está se desfazendo, a sua imagem também vai se desfazer, não é? Tá certo, vovô. Eu vou fazer alguma coisa por ele. Você tem a obrigação de fazer alguma coisa pelo seu marido. Bem, olha, já vai começar o casamento, viu? Eu ligo depois pra você, tá? Tchau. 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 Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Amém. Mas não foi ninguém? Ninguém, Sassá. Diz que convidaram pra lá de mil pessoas e que não foi ninguém foi um fiasco. E o que você deseja do Sassá, Bárbara? Bom, é evidente que a imagem do Severo tá muito desgastada com essa história toda da provável cassação... Ué, mas tá certo. Eu nunca fui a Brasília mesmo, ué? Bom, Sassá, mas o Severo já te ajudou bastante. Eu acho que agora tá na hora de você ajudar ele, de você retribuir o que ele fez por você. Ah, é? E o que é que ele fez por mim? Ele não fez nada pro Sassá. Pelo contrário. Bom, eu tô organizando um jantar de desagravo ao Severo. Jantar de quê? Te desagravo pra limpar o nome do Severo, pra resgatar a imagem política dele. Isso. E você, como prefeito, como um homem que ficou conhecido, muito conhecido nessa região toda... Você pode ajudar a mim, Sassá. Você pode ajudar o Severo. Oi. Obrigada. Obrigado, obrigada. Que bom. Obrigada. 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 Bom, eu... Eu desejo pra vocês... Tudo o que vocês merecem. Obrigada. Obrigada. O que ele tem mais essa? Doutor Severo chegou um presente muito esquisito. Esquisito por quê? Porque disseram que é um presente do Jucapirama. Onde ele está, Severo? Meu Deus, que horror. O que é isso? Marlene. Marlene. Meu Deus do céu. E tem uma... tem uma carta. Tem uma carta, Severo. Essa foto será publicada amanhã no Diário de Ouro Verde. Publicada no Diário de Ouro Verde, Severo. Parabéns a Rafaela. Que ela tenha um futuro melhor que a Marlene. Logo nos veremos. Jucapirama. Oi. Oi, oi. Oi. Oi.